Atletas, treinadores, dirigentes e autoridades em defesa da melhoria da lei de incentivar o esporte. O encontro no Ministério do Esporte serviu para manifestar apoio ao projeto de lei que já tramita na Câmara dos Deputados e prevê um aumento de 1 para 3% na isenção do imposto de renda para empresas que investem em projetos esportivos. Para José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico como treinador de vôlei, a mudança é mais que bem-vinda. É uma grande saída, uma grande sacada se a gente conseguir elevar realmente, porque o esporte precisa desse apoio, não só das empresas que já investem, mas novas empresas que possam aderir a esse movimento para a gente tentar fazer um Brasil cada vez melhor. Com a alteração no percentual, o governo espera alcançar o teto de 400 milhões de reais por ano para serem usados em projetos aprovados pelo Ministério. Cerca de 150 milhões de reais a mais do que o valor deste ano, sem impacto para as contas públicas. Segundo o ministro Leonardo Pisciani, que defendeu a aprovação da medida, são recursos que fazem a diferença. Faz muita diferença na preparação de atletas, na inclusão social, nos projetos de inclusão social pelo esporte, na estruturação do nosso sistema esportivo e para-desportivo. No ano passado, cerca de 250 milhões de reais foram usados em projetos aprovados por meio da lei, que atenderam mais de 260 mil pessoas. Os recursos beneficiaram o esporte escolar e de lazer, passando pelo amador até atletas de alto rendimento. Duas vezes medalhista olímpico de bronze no judô em Londres 2012 e nos Jogos do Rio neste ano, Rafael Silva, o baby, acredita que as iniciativas podem mudar a vida de muitos brasileiros. O esporte associado à educação é um agente transformador. Tirar a criança da rua, contribuir para a segurança, contribuir para a saúde, contribuir para tudo e ampliando essa lei favorece bastante o desenvolvimento do esporte brasileiro e vamos brigar por isso.